A CIDADE NO BRASIL 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 Se você passar em Bambuco, o Tati ou o Tepe resta, é sempre o nosso fichinho para você Se pegue a papalha, papalha, se pegue a papalha, se pegue a papalha, se pegue a papalha, se pegue a papalha Se pegue a papalha, papalha, se pegue a papalha Se o teaber a papalha, foi bom para você Se me fazer a papalha, meu filho e papalha, se levantar... Por engraçamos na posição nacional anarchos e posição nacional o Kominês o Kominês o Kominês o Kominês o Kominês O Kominês as Polish energias a Polish porn o Kominês o Kominês o Kominês o Kominês o K karena o K�� o Komp Komp O o Se você não é um país, não é o que você não achete. Lua é a senha de pensar, l'éternel lua é a senha de pensar Lua é a senha de pensar, l'éternel lua é a senha de pensar Devant Adil, devant Maron, devant la croix, devant l'éternel lua é a senha de pensar Devant Saint-Jean-Baptiste, devant l'éternel lua é a senha de pensar Lua é a senha de pensar, l'éternel lua é a senha de pensar Lua é a senha de pensar, l'éternel lua é a senha de pensar Lua é a senha de pensar, l'éternel lua é a senha de pensar Lua é a senha de pensar, l'éternel lua é a senha de pensar Lua é a senha de pensar, l'éternel lua é a senha de pensar A CIDADE NO BRASIL